O programa Tendentes está no ar e hoje nós vamos falar sobre história da moda. Para isso, nós viemos ao MASP, Museu de Arte de São Paulo, para conferir uma exposição super legal que está rolando por aqui. Neste ano de 2015, o museu resolveu se dedicar ao seu acervo. Então, ele está expondo ao público peças que estavam guardadas, sem trazer itens de fora. Outra novidade interessante é que o museu promete se dedicar, tentar se dedicar um pouco mais ao mundo da moda. Para isso, unindo essas duas coisas, eles abriram um acervo de vestidos da Ródia para o público, que está muito, muito, muito interessante. É uma união entre arte e moda. Eles fizeram um trabalho com artistas da década de 60 e estilistas para produzir essas peças. A coleção MASP Ródia é a primeira exposição completa da coleção de vestuário doada, em 72, pela Ródia, no MASP. As 79 peças foram escolhidas por Pietro Maria Bardi, diretor fundador do museu, a convite da própria indústria química francesa no Brasil. Entretanto, de 17 a 30 de novembro de 71, o MASP organizou a exposição retrospectiva da moda brasileira, com peças feitas pela Ródia, incluindo várias que hoje pertencem à coleção. Embora não exista uma lista completa das peças dos artistas, documentos no arquivo da Biblioteca do MASP mencionam 150 peças com tecidos de estampas criadas por artistas brasileiros, entre eles, alguns que nós vamos ver por aqui. E se você não conhece a Ródia, ela é uma indústria têxtil francesa criada no início do século XX, que produzia fios sintéticos. O fio sintético não era muito bem aceito pela mulher brasileira por volta da década de 60. Ele era muito usado na lingerie, mas na roupa do dia a dia ele não era muito usado e a mulher ainda não estava aceitando muito bem. Porém, essa empresa precisava divulgar o fio que ela produzia, então ela resolveu fazer uma parceria com artistas e estilistas para poder divulgar esse produto, mostrar como esse fio sintético poderia ser tão bem aceito quanto os fios naturais e dar origem a peças incríveis. Aqui a gente tem um exemplo de uma parceria entre Nelson Lerner, Alceu Pena e Hugo Castellana. Então, todas as peças, cada uma tem a sua característica, porque as estampas foram feitas pelos artistas e os modelos pelos estilistas. Então, cada uma é bem diferente da outra, tanto em relação à estampa, quanto em relação ao modelo. E agora chega esse bate-papo e vamos conferir um pouquinho dos vestidos que estão por aqui. Para quem vier visitar a exposição, vai notar que eles estão separados de acordo com os artistas que criaram as estampas. Aqui nós temos Aldemir Martins, que produziu esses modelos, essas estampas, né? Em parceria com alguns estilistas. E são modelos, gente, super usáveis, né? São estampas incríveis e bem diferentes. Vocês vão notar conforme a gente for passando. Ele trabalhou bastante a brasilidade também. Aqui a gente tem uma galinha d'Angola, uma bananeira e um cartos. Então, deem uma olhada nessas estampas, que lindas! São as cores do nosso país, super bonitas, modelos super diferentes, com detalhes bem trabalhados. As estampas estão riquíssimas. Eu já falei em alguns programas sobre essa característica da moda no nosso país, né? De trabalhar bastante as estampas, a gente comentou sobre isso nos biquínis. E que o nosso país tem, sim, estampas incríveis. Então, prestem atenção nisso. Super interessante, tem uma estampa que não fica nada óbvia, nada com aquela cara de, ah, usar só pra comemorar a Copa do Mundo. Super interessante e olha só esse modelo com essa abertura aqui na barriga, né? Totalmente usável, algo que tá super em alta. Gostei muito, achei super diferente, mas ó, bem fechadinho aqui em cima. Agora a gente vai conferir aqui um vestido com uma estampa criada pelo artista plástico Volpe. Você lembra quem é o Volpe? O Volpe era um artista plástico conhecido pelo seu trabalho com as bandeirinhas. E olha só, gente, aqui nessa estampa a gente consegue ver realmente muito desse trabalho dele. A gente consegue notar realmente essas bandeiras. Então, tem muita relação com o trabalho do artista mesmo. Olha só, aqui a gente tem esse modelo trapézio, que poderia ser um modelo super simples, mas olha esse detalhe aqui, que funciona mais ou menos como um lenço, como uma encharpe. Outro seguindo mais ou menos essa linha em A, com esse detalhe embaixo do busto. E super atual, né, gente? É um modelo que você pode usar tanto em ocasiões durante o dia, quanto durante a noite. E olha só, a diferença entre as estampas, como eu comentei. São do mesmo artista, mas elas são bem diferentes entre elas. A gente já respondeu dúvida no programa, perguntando sobre o vestido longo estampado, para ocasiões noturnas, tipo casamento, formatura. E a gente deu alguns exemplos de estampas que poderiam ser bem interessantes. Aqui a gente tem dois longos, com estampas bem coloridas, e que poderiam ser usados em ocasiões noturnas. Esse daqui é um modelo, tomara que caia, um pouco mais simples. E aqui a gente já tem ele com esse detalhe atrás. São duas opções. Eu, particularmente, gosto mais dessa estampa, mas para quem gosta de modelos mais coloridos, com estampas mais amplas, essa é uma opção muito legal também. Já que rola sempre essa dúvida sobre o vestido longo estampado. Aqui a gente tem mais um modelo Evazê, mas olha só, além da estampa, que é incrível, com cores super interessantes, a gente tem o detalhe do bordado em todo o vestido, mas principalmente aqui em cima, nesse detalhezinho no ombro. E olha só, né, gente, como a moda é cíclica. Esses vestidos foram desenhados e criados na década de 60, então, muitos anos atrás. E olha só, eles já estavam fazendo, já tinham feito esse trabalho de peças com um corte mais assimétrico, que a gente percebe aqui, e que é algo que voltou com força, que estava super em alta, tanto em saias, quanto em camisas, casacos. Então, é uma opção super legal. E também em relação a essa capa que ele tem em cima, né? A gente viu muito por aí, blazer capa, blusa capa, a gente viu muito nas lojas, e ah, é uma super novidade, mas não, né, a moda é cíclica, tudo que vai, volta. Outro detalhe legal é esse detalhe dessa gota. A gente vê, geralmente, a gota só aqui no meio, uma opção mais básica, mas olha só, que super interessante ela, aqui na diagonal, com o botão. E, gente, como eu falei, as estampas super diferentes, super coloridas, mas são peças elegantes e muito, muito interessantes. E agora eu vou para um rápido intervalo, mas não saiam daí, porque tem muito vestido legal para a gente conferir ainda. Diniz Assessoria Empresarial Diniz Assessoria Empresarial Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial O melhor do mundo no seu rádio oitenta e oito vírgula três Antena 1 Bidu Casa e Acabamento Uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu Casa e Acabamento Rua Nicolau Alonso Filho, número 227, Santa Rosália Em frente ao Extra Telefone 3359-7800 A Luxi Iluminação Uma loja completa do clássico ao moderno Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos A Luxi Iluminação A sua melhor opção em iluminação Avenida Caribe 400 no Campolim Telefone 3357-6057 O programa Teinezes está de volta e vamos conferir mais alguns vestidos Aqui nós temos estampas criadas pelo artista Hércules Barsotti e como eu falei, assim como o exemplo do Volpe os artistas trabalhavam nas estampas muito do que eles faziam no trabalho deles de artes plásticas Então a gente tem aqui dois exemplos que estão muito relacionados aos quadros desse artista que estão relacionados à arte da época Aqui no caso o movimento artístico Op Art que tinha essa ideia de trabalhar com efeitos ópticos mesmo Então a gente tem esses efeitos que você pode notar nesse primeiro vestido e nesse daqui Outra opção de vestido longo, estampado e super interessante A gente tem aqui essa blusa com a saia por baixo o vestido por baixo que trabalha muito desse efeito óptico que era o movimento artístico que estava acontecendo naquele período Então a gente tem aqui uma capa e olha só que interessante a forma como ele trabalhou essa estampa Como a ideia era ser um conjunto e ele já era todo estampado por baixo achei muito interessante ele ter trabalhado a estampa por dentro dessa blusa, desse casaco Então a gente consegue notar pelas mangas e aqui por dentro que essa estampa existe também no casaco, porém no forro como se ele fosse dupla face Muito interessante, é um casaco branco que você consegue notar as estampas presentes nele somente quando a manga está dobrada ou quando ele está aberto A gente tem também o detalhe desses botões É um casaco que vai acabar ficando sempre aberto então essa estampa vai ficar sempre à mostra Aqui do mesmo artista, mas já seguindo um estilo totalmente diferente de estampa a gente tem esse macacão com essa calça pantalona uma estampa super interessante com essa cintura marcada a gente já falou no programa que você marcar a cintura cria um visual muito interessante ao look principalmente aqui quando você tem considerando o modelo do macacão que ele tem essa parte de cima que é um pouco mais larga a calça também, que ela tem essa abertura você pode usar sempre um cinto, uma faixa a gente já deu esse truque para você marcar mais a cintura modelo super interessante uma estampa linda e aqui já num tecido diferente dos outros aqui a gente tem um outro modelo sempre seguindo aquela linha A e também falando sobre vestes de festa aqui, gente, para quem está procurando inspiração de vestido de festa essa exposição está assim, né? de matar, tem inspirações incríveis por todos os lados tanto em relação às estampas que a gente está comentando muito mas também em relação aos modelos então se você estiver precisando aí, está chegando no final do ano esse programa vai ser com certeza uma ótima inspiração para você a gente tem esse detalhe aqui em cima esse detalhe que vem daqui, de baixo que vem para cima, como se fosse um laço eu e o Ibira já falando sobre laço no programa eu adoro tudo que tem laço algo assim que deixa a peça mais exagerada não chega a formar um laço, é mais um nó mas segue essa ideia super legal e aqui um outro modelo longo uma estampa linda, com cores lindas verde, trabalhado junto com o rosto, lilás, verde e limão e também um vestido longo, mas com essas duas camadas que fica parecendo como se fosse um vestido mais curto e um outro por baixo mais longo uma saia um pouco mais longa e esse detalhe em volta do pescoço então aqui a gente viu as estampas do Hércules Bersot que estão incríveis gente, são quase 80 vestidos e o nosso tempo está super curto se eu for falar de cada um de cada artista, não vai dar tempo então a gente vai dar uma passeada para vocês conferirem no geral o que tem por aqui e poderem se inspirar Música 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 Muitas coisas lindas, né? agora a gente vai para um rápido intervalo mas não saiam daí porque já já estou de volta a minha casa... a minha casa... a minha casa a minha casa tem que ter alegria tem que ser senhora para ir embora tem que ser muito moderna tem que ser cheia de vida tem que ser compartilhada Música e a prefeitura de Sorocaba não para as obras seguem a todo vapor a duplicação da Victor Andrews com 6 km de ciclovia e o alargamento da Hollings Wars melhoraram acesso à zona industrial a avenida Pirelli recebeu pavimentação de ciclovia e estão em andamento 400 mil metros quadrados de pavimentação e 115 km de obras de recado e tem muito mais é a prefeitura em atividade para o bem da nossa cidade prefeitura de Sorocaba trabalho sério cidade melhor Música 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 O programa Tendências está de volta e agora a gente vai conferir algo bem interessante Neste ano, como eu comentei o MASP resolveu começar a expor um pouco do seu acervo e algo muito interessante que eles estão trabalhando é sempre expor junto com as obras alguns recortes de jornais, fotos que remetam aquelas obras para poder situar um pouco o público historicamente aqui a gente tem recortes de revistas, fotos nós temos aqui em cima alguns croquis já com os pedaços dos tecidos, anotações isso é algo muito, muito interessante para quem gosta de moda e acompanha você poder conferir o croquis dos estilistas é muito interessante o traço dele, a expressividade então é bem interessante para quem for vir visitar conferir esses croquis olhar os detalhes, as anotações os detalhes das estampas bem interessante aqui em baixo a gente tem alguns recortes de jornal aqui a gente tem o professor Bardi diretor do museu de arte de São Paulo com um dos vestidos que a gente conferiu aqui então esse recorte é super interessante a gente tem mais recortes aqui algumas fotos eu comentei que a ideia era promover mais a empresa promover mais a ROD e por isso foram criados os vestidos mas para isso para poder expor esses vestidos ao público foi realizado um desfile então aqui a gente tem já algumas fotos de como foi a exposição do dia do desfile foto mais no estilo de editorial algo muito diferente do que a gente tem hoje em dia porque aqui a gente tem várias modelos juntas com várias estampas e modelos diferentes enquanto hoje em dia nos editoriais de moda a gente tem sempre a modelo sozinha muitas vezes com um fundo mais sóbrio sem muitos detalhes para não brigar com a estampa e aqui não a gente tem várias estampas juntas com um fundo todo estampado então essa foi a forma que eles encontraram de expor esses trabalhos e gente inclusive dando uma olhadinha nessa imagem que eu falei de todos os modelos juntos e muitas estampas a gente consegue lembrar muito do trabalho da Neon do estilista Dudu Bertolini ele trabalha muito essas peças bem amplas bem fluidas com muitas estampas estampas mais psicodélicas tem bastante a ver com o trabalho dele e com certeza esse trabalho que é riquíssimo e muito bonito foi uma surpresa para essas mulheres da época que como eu comentei lá no início do programa elas não davam muito valor ao fio sintético causava ainda uma estranheza ninguém queria saber aqui nós temos alguns vestidos com estampas criadas por Fernando Lemus tem bastante essa história do que a gente estava falando de estampas psicodélicas peças mais fluídas então aqui a gente vai ter um bom exemplo disso então olha só aqui algo que eu achei muito interessante foi que são peças da década de 60 e olha só o mundo hoje em dia é muito mais contemporâneo muito mais moderno e essas peças tinham assim muita ousadia tanto na cor quanto na modelagem que a gente vê em pouquíssimas marcas hoje em dia né a gente vê algumas coisas diferentes nas modelagens de algumas marcas mas nada muito muito assim acaba ficando tudo um pouco parecido né então acho super interessante a gente reparar como um trabalho feito na década de 60 tem ousadia em seus modelos em suas estampas então a gente tem aqui esse primeiro modelo que mistura esse pink né super forte com vermelho com vinho com branco que eu acho muito interessante uma mistura que eu gosto muito que as pessoas não são muito fãs não usam muito hoje em dia né porque é bem chamativo aqui a gente tem uma outra mistura de cor super interessante e olha só isso daqui é um macacão e prestem atenção na modelagem dele como é diferente né pensem nos macacões que a gente vê hoje em dia que é uma peça que tá super em alta e olha só como essa modelagem tá super diferente do que a gente tem hoje em dia né lembrando sempre que são modelos da década de 60 né então ele tem esse detalhe em cima não dá pra gente ver o detalhe das costas mas ele é bem aberto aqui na lateral tem essa a calça do macacão é bem ampla ele tem um recorte aqui pra quem gosta de modelagem é interessante prestar atenção nesse recorte que ele tem aqui né a gente falou aí de modelagem no programa anterior que não é todo mundo que gosta né mas é algo super interessante e que faz muita diferença numa peça então também uma estampa super diferente com cores misturadas bem diferentes do que a gente vê hoje em dia aqui também uma outra mistura bem forte de cores né a gente geralmente vê uma peça toda estampada a gente vê aí pelo menos uma cor que seja um pouquinho mais neutra e aqui não tem cor neutra as peças são bem estampadas mesmo e também acho interessante prestar atenção na modelagem desse vestido tanto na maneira como é colocada essa alça que ela parece ser um pouquinho mais grossa não é tão delicadinha né aqui como ela é passada aqui na frente aqui vamos começar pela lateral desse vestido já que a gente está falando de modelagem olha só a modelagem dele aqui da lateral que provavelmente deve criar um movimento interessante quando a pessoa anda né porque ele parece ser um vestido mais sequinho mais distinho mas ele tem esse detalhe então deve fazer bastante diferença quando a mulher está andando né e novamente olha só a alça diferente a estampa diferente aqui a gente já tem um tom um pouquinho mais neutro esse tom de ocre e o preto né que já deixam essa estampa um pouquinho mais neutra mas ainda assim é uma estampa bem colorida e aqui a gente tem esse outro modelo que não é um vestido é uma blusa com shorts cria um conjuntinho bem legal né a gente vê muito conjuntinho hoje em dia mas olha só um modelo também super diferente com essa modelagem mais ampla bem legal pra quem gosta e a estampa também super diferente das outras que a gente viu por aqui e pra fechar esse último vestido aqui modelo trapézio um vestido curtinho também com uma estampa toda colorida um modelo super interessante tem esse franzido aqui sempre reparando aí na modelagem né que ele tem essa gola mais alta que eu já falei que eu acho super elegante acho muito interessante e é isso espero que vocês tenham gostado a exposição tá muito legal mesmo com certeza vale a pena vir pra São Paulo pra conferir especialmente pra quem gosta de moda né a exposição tá acontecendo aqui no MASP e vai até o dia 14 de fevereiro então não percam porque vale muito a pena o programa tendências de hoje fica por aqui mas semana que vem eu tô de volta 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 e aí aí eu tô de volta